E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. Nesse vídeo aqui eu quero postar um resuminho da minha live de hoje, que a gente viu os vazamentos que chegaram no Fortnite em breve. Teve atualização aí para o evento de Natal e teve muito vazamento. Vou deixar uma parte da minha live aí que eu vi as novidades. E no fim eu vou deixar um vídeo completo com as skins dentro do jogo para vocês verem com mais qualidade, beleza? Então assiste o vídeo até o final. Lembra também que a loja vai atualizar 11 horas da manhã hoje. Daqui a pouco a loja atualiza. Se você puder me apoiar lá, agradeço muito. Coloca meu código, canal GeekMix, tudo junto. E fique esperto que assim que atualizar eu ou posto um vídeo aqui ou posto lá no Twitter. Primeiro fique esperto para ver as novidades também. Pode ser que comece o evento de Natal e pode ser que nesse evento a gente tenha as skins grátis. Sabemos que vai ser duas skins grátis, mas o evento ainda não começou. Talvez ele comece hoje, 11 horas. Então fique esperto no jogo e aqui no canal. E se puder clicar no gostei também no vídeo, agradeço muito. É nóis então, fica aí com um pedaço da live e o vídeo com todas as skins. Comenta qual que você mais gostou. Bom, bora lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nova música do Rocket League. Provavelmente tem a ver com a temporada nova do Rocket League. Fiz live esses dias. Música Natalina. Deve ser a mesma música lá do Emote. E uma lhama aqui bugada. Cyberpunk Lhama. Mais música Natalina. Então são três músicas. Provavelmente uma dessas é de graça. Essas são as três, né? A gente tem tela de carregamento. Essa tela de carregamento a gente já viu, né? Naquele vazamento do teaser. Provavelmente essas são as duas skins grátis. Vocês confirmaram que a gente vai ter duas skins grátis. Eu chuto que essas duas aqui. E a outra tela é a Renegade Biscoita Pistola da Vida. Mano, o que é isso? Outros biscoitinhos aqui. O Bengala pegando fogo, explodindo o presente e o ônibus. O que está acontecendo, cara? E a galera está revoltada da vida. Nossa, olha esse bundle aqui, velho. O que é isso? Eu gostei. Neon. Mas cadê o rosto? Ah, azar de borboleta. Os rostinhos felizes. Nossa, esse aqui deve ser muito brilhoso. Skin do Fast Royale. Ah, é parecido com aquele estilo que a gente tem já de uma skin que é um leãozinho. Outro, é a cara de lhama. Alguma coisa assim, sabe? Lembra dessa skin? Não lembro o nome. Diferenciado, gostei. É. O bingame, né? Daqui a pouco a gente vê no jogo. Nossa, diferenciado. Novas skins. Brincadeira, né? Que é o mesmo cara lá do... De fogo, só que de gelo. É uma lâmpada, é? Isso, velho. A gente não tem essa skin de gelo ainda? A versão de gelo. A gente tem ela... A versão Free Fire, não tem? Olha! A temporal de gelo. Porra, é. Porque a criatividade está onde, hein? No cu, né? A temporal de gelo. Legal, mas... Eu quero skin nova. Cadê mais a skin, ó? Se for só isso aqui, eu vou ficar bem chateado. Aquela skin diferente, Natalina. Olha! Aí, já gostei, hein? Já gostei. Essa elfinha ficou bonita. Gostei. A nova variação da skin do globo. Essa skin do globo era pra ter voltado pra loja, ainda não voltou. Então, ele vai voltar porque ele vai ter a variação de mint aí. A variação de menta. Pra quem já tem, provavelmente é o novo pacote de lendas congeladas. É o atemporal. Essa skin, eu não lembro o nome das outras skins. E a pergunta é o atemporal, ele vai ter todos os estilos dele? Ele vai ter só esse estilo aqui? Se for só esse estilo aqui, eu não quero. E mais coisa. Aqui, ó. A skin neon maluca. Maquinista, mina. É a mina maquinista. Aqui, ó, bengalinha. Mr. Dapper Mint. O bengalinha é legal, gostei. Tomara que ele seja de graça mesmo. Cozy Jonas. Mano, a Epic. Vai ordenhar o Jonas? Até não querer mais, né, velho? Tudo eles vão lançar o Jonas agora. Eu gostei dessa skin da lâmpada. Eu também quero ver em game pra ver o resto do corpo dele. E aí, gente? Qual gostaram mais? Eu gostei da Zineon. Essa aqui parece a da Galaxy. A Galaxy não tem um negócio aí na cabeça também, rodando? Esse aqui eu achei bem feio. Eu gostei também da Elfinha. Ih, cara, é... Pobreza total. Desenvolvimento de confete. Balada. Outro desenvolvimento de neve. Uuuh. Diferenciado aqui. Mano, eu acho que daqui pra frente a Epic tem que fazer todos os desenvolvimentos que mexem, velho. Reativo, alguma coisa assim. Desenvolvimento que é só um bagulho parado e já fica meio de sem graça. Uh, esse é legal. Gostei. Avião. Cheio de coisinha natalina. O avião vai voltar mesmo. Se é um módulo ou não, a gente vai descobrir em breve. Nova arma. Essa arma tava no patch note. Essa é a arma que a gente vê lá no trailer do passe de batalha. A gente consegue ver o Panqueco segurando essa arma, não é? Acho que é. Novos legados. Ah, jogou uma partida com o Kratos. Jogou uma partida com o Master Chief. A nova arma. Uh, ah, é. Tava escrito no patch note que a gente ia ter uma nova arma exótica também. Pera que não seja o Sniper. Uma arma diferente. Com certeza é. Ah. Aqui, ó. Ó. Vê se consegue ver o que eu falei pra você. Então, o novo lançador de bola de neve. Eu gosto muito do lançador de bola de neve. Eu gosto muito de lançar granada, né? É. É essa Sniper. É bonita? Provavelmente é a nova arma exótica. O que mais? Legal. É o novo peixe. Ah, eu acho que... Ah, esse é o peixe número 40? O peixe que é um boneco de neve. Legal. O que? Será que é só o nome do... Eita. Só faltava eles me mandarem a skin do Pantera Negra aleatoriamente ali. Ah, aqui, ó. Vai dar envelopamento. Skate. Com esses aviões dá pra fez autos kamikaze kkkk. Né. Envelopamento. Skate. A música da Lhama. E o Mazadelta parece que é bem feio aqui. Deve ser grátis. Novos emotes. Emote pula corda. Outro emote em dupla. O que é isso aqui que estão segurando? Curioso pra ver os emotes novos. Ó, ração de queda natalino. Hihi. Legal, gastei. Aqui, ó. Eu acho que, ó. Esse aqui, ó. Da direita. Eu vou abrir. Maior. Esse aqui, ó. Da direita. Que eu tô com o mouse em cima. Parece que é esse que é o de graça. Tomara que seja as três versões. Eu não gosto de Asa Delta padrão mais. Eu acho meio feio. Mas esse estilo aqui de estrelinha talvez seja brilhoso e legal. Deve ser... Seis estilos? Não sei. Ó, legal. A borboleta aqui. Asa Delta de borboleta. Asa Delta Mint. Ó. Essa... Nossa. Nossa. Eu quero muito ver essas... Eu quero muito ver esse conjunto aqui brilhoso no jogo. Deve ser bem da hora. É muito Cyberpunk mesmo. Acho que é isso, gente. Lembrando, gente. Se for comprar qualquer coisa, canal GikMix. Codiguinho lá. Uh. Olha o lobby. O lobby é a cidade da cordilheira. De gelo. Ah, tá bom. Tá legal. Pelo menos mudou o lobby, né? Ih, o Bengali. O Bengali é legal, velho. Tomara que ele seja de graça. Os desafios aqui vão dar só XP? É só o nome? Muito aleatório, hein? Muito aleatório, hein? Ah, eu não entendo por que a Epic não faz essas coisas na temporada da Marvel, né? Que a galera tá no hype de super-herói. Tá, o mini mapa de neve. Ah! A cidade aqui vai ficar com neve. Então, cordilheira, lago, via, tudo vai ficar nevado. Será que o mapa inteiro vai ficar de neve mais pro fim do ano ou é só essa parte mesmo? Na hora do Walking Dead, era... Ô, consegui mudar. Era pra ter atualização do criativo, sim. Era pra vir algo bem grande no criativo. A galera tá achando que pode ter mod no criativo e tal, mas até agora nada. E do Walking Dead também não vem nos arquivos, não. Deve tá criptografado. Do Walking Dead a gente tem confirmação que vendia 16, então tá de boa. Seguir, eles mudem. Não dá, velho. Como que eu vou ter V-Bucks pra comprar o Peixoto, pra comprar a Elfa, pra comprar outro skin de Natal, pra comprar o Walking Dead? Eu não sei se eu escolho o Daryl ou a Michonne. Eu vou de Michonne, eu acho. Porque não tem como eu ter os dois. É muito difícil, cara. Ah, não, velho. Eu não acredito que essa skin vai ser de graça, cara. Puta, que pariu, mano. Pô, Epic. Ah, mano. A skin não é feia, mas não é de Natal, porra. Epic, desgraçado. Eu nem comprei a primeira fase do tipo. A skin não é feia, mas pra ser uma skin de graça num evento de Natal, eu acho meio zoado. Só porque ela é branca. É roupa branca. E a bengala. Me dá a bengala. E a coisa... Música 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 Música